É, é assim, não mexa com o meu silêncio, se você não é capaz de suportar o peso do meu barulho, o peso das minhas respostas. Me deixe em paz, me deixe em silêncio, para refletir com o Senhor Jesus, para mim poder trabalhar, para mim poder louvar, cantar e levar para as pessoas coisas boas. Assim que é, assim que se faz, é, mas um dia chegou, madrugada acabou, a realidade voltou, voltou. Sonhos, desejos, realizações, desesperos, momentos banais, coisas canais, muitos matando, roubando por reais, é, outros nas igrejas orando, clamando, buscando a paz, buscando a paz. Buscando a unção, nosso Senhor Jesus Cristo, é, demais, maravilhas, glória, Senhor, muitos matando, roubando por reais, isso é triste, é muito triste, muita loucura. Que bom, Senhor, que bom, meu Senhor, que te encontrei, que bom, Senhor, que eu cheguei no fundo do poço e conheci a minha própria humildade, me retirei do mundo dos covardes. Portanto, Senhor, eu vou falar, eu vou clamar, eu vou louvar, quanto isso, deixa o menino sonhar, deixa o menino sonhar, deixa, deixa ele sonhar, é, deixa o menino sonhar, deixa ele sonhar, que só ele está certo, Deixa o menino sonhar, deixa o menino sonhar, que ele está aí, por cima de tudo, que todos estão errados, o menino sonha e não vê que todas as portas se fecham, que todos viram as costas, que todas as portas que se abrem, em pouco tempo se fecham, infelizmente, deixa o menino sonhar, é. Uns plantando intrigas e brigas, outros clamando pela paz, eu luto pela minha mudança, voltar pro mundão, jamais, tento fazer do dia a dia, algo que eu não pare de sonhar, é, que eu não pare de sonhar, Temos que viver e enfrentar, cobiças, traíras, mentiras, punhaladas e críticas, o mais triste, é ver cristãos, apunhalando, caluniando, é, se escondendo, não mostrando a cara, é assim mesmo, vai fazer o que, né? Não sou como todos, mas sigo os caminhos do Senhor Jesus, sigo pessoas que estão preparados para perdoar, é, porque virar as costas, não é coisa de homem, não é coisa de cristão, é, quem não dá chance pro irmão se explicar, não tem razão, mas deve estar cheio da razão, ele se acha com razão, mesmo sem estar, é, aliado com algum irmão perturbado, Você não acredita? Liga no que eu vou te falar, aliado com algum irmão perturbado, disfarçado, pronto para dar o golpe, eu só lamento, é só questão de tempo, você vai entender, é, disfarçado, pronto para dar o golpe, eu só lamento, é só questão de tempo, já vi várias vezes, é essa história, com você não vai ser diferente, Seja um crente, seja um crente, com fogo ardente, mas beleza, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa o menino sonhar, que pena, menino bom, de coração, lutador, batalhador, infelizmente, se amarrou com o mundano do mundão, deixa o menino sonhar, deixa ele sonhar, Senhor, deixa o menino sonhar, senhor, deixa o menino sonhar,